que eu tenho lá, mas que perca às vezes por excesso. Então, assim, a gente não pode vender de um município para o outro. É claro que tem um problema que eu disse, sanitário, que existe toda uma preocupação, mas a gente tem que flexibilizar e cobrar. Nós não podemos condenar a todos, porque alguns, nós temos alguns problemas, nós temos que verificar o problema, resolver o problema, mas não podemos. E hoje nós condenamos a todos, que é mais fácil falar não, porque deixar aquelas que estão produzindo coisas de muita globalidade. Então, doutor Roberto, é uma ideia complicadíssima, porque você tem aí as linhas de um estudo altamente perecível, que o crescimento das bactérias, principalmente aqui no nosso país, é um negócio vigorosíssimo, então, você tem que ter muito mais cuidado com toda a parte sanitária, com toda a parte de higiene, e também a conservação nós temos problemas estruturais ainda, de energia elétrica que cai, fica 10 horas, 12 horas, e o resfriador de leite fica sem luz, talvez aí a nossa energia solar hoje vai poder resolver pouco desses problemas, mas temos uma desigualdade muito grande no nosso país, uma coisa é produzir leite no Paraná, em Castro, aqui em São Paulo, e em alguns lugares de Minas Gerais, e outros lugares que a gente não tem a menor infraestrutura, o caminhãozinho vai buscar e vai pegando, em vez de ser um caminhão frigorificado, refrigerado, é latão, nós temos, é um setor muito desigual, o grande produtor de leite está ganhando dinheiro, hoje, aquele que é sofisticado, qualificado, as lá estão até de sombrinha, já não são mais sol, esses estão ganhando dinheiro hoje, agora, o pequeno produtor não está ganhando dinheiro, ele sobrevive, às vezes acha até que está sobrevive, não, mas é um setor que nós trabalhamos muito e eu acho que nós precisamos